O que é péssimo para os telômeros é a ruminação. É a ruminação que é exatamente esse pensamento acelerado, demoníaco, obsessivo, às vezes você fica ali. E sempre voltado, sempre lembrando de coisas que não deram certo. Não, mas aquilo poderia ter sido diferente, por que eu não fiz aquilo? Então tem o processo que é voltado para a auto-punição, que leva à culpa, e tem o processo para punir o outro, para dizer que o outro é responsável, porque lá que ele está acontecendo, é assim. Então cuidado com esses pensamentos, trazer sempre a auto-responsabilidade. Por que é que aconteceu isso? Quais eram as circunstâncias que eu estava quando isso aconteceu? Como é que eu estava pensando? Como é que eu estava feliz nesse momento? Eu fui influenciado por algo? Tem alguma coisa na minha vida que estava me levando a se comportar nessa maneira? Porque, gente, cientificamente, 70% dos acidentes mais graves que acontecem no trânsito, as pessoas estão perturbadas interiormente. Ou seja, o acidente é uma resposta à confusão que a pessoa está perturbando. Então a melhor coisa é você viver assim, se eu passar aqui e bater na queima de uma mesa, é você, em vez de reclamar, ficar abusado, você para e observa o seu estado mental. Porque aquilo não aconteceu por acaso. E aí você passa a ver aquilo como um aprendizado. Então o acidente, o desafio que a gente está tendo, tem algo a nos ensinar. Está dizendo, olha, se você continuar nessa programação aí, ativando isso, o acidente certamente você vai terminar tendo um acidente mais grave.